Bem, Bernardo, Bernardo dentro da xícara, é o leite com café da mamãe. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Para a Xícara parar de rodar, você vai descer e pegar seu chinelo para a gente ir embora. Parquinho, a moça deixou você entrar? Que bom! Aí! Já quietinho? Da próxima vez eu vou te empagar, vou ficar o dia inteiro, que eu largo ele aqui e vou atar um pouquinho. Pode descer, desce, filho. Não, não, meu amor. Pode, vai. Bem! Tchau! 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 Tchau!